Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a gastrite nervosa. Isso existe? Isso é uma coisa complicada. A gente chama de gastrite nervosa, mas não existe uma coisa dessa nos dias de hoje. É evidente que quadros de nervosismo, irritação, de um modo geral, provoquem sintomas gástricos. Mas na verdade as gastrites são provocadas de que maneira? Em geral por um excesso de produção de ácido clorídrico, que é o ácido que tem dentro do nosso estômago. Elas muitas vezes são provocadas pela chamada doença do refluxo. Na verdade o que nós sentimos é o refluxo gastroesofágico e não a gastrite. Nós temos o esôfago e logo depois o estômago. E é claro que existe uma válvula, que é um esfíncter, que fecha a passagem do esôfago para o estômago, que é justamente para o líquido ácido, o conteúdo ácido do estômago, não subir e castigar a mucosa do esôfago, que não está preparada para receber aquela quantidade de ácido. Então muitas vezes o que se chama de gastrite na verdade é essa doença do refluxo. No passado se considerava que até as úlceras eram provocadas por quadros nervosos, por problemas psicológicos e coisas desse tipo, transtornos psíquicos. Hoje essas teorias são completamente abandonadas. Na verdade grande parte das gastrites é provocada por uma bactéria chamada helicobacter pylori, o nosso H pylori. As bactérias morrem todas nos estômagos, mas essa bactéria especificamente ela consegue sobreviver no ácido clorídrico, nesse ambiente ácido do estômago. Esses quadros às vezes exigem tratamento, tratamentos com antibióticos, se trata gastrite muitas vezes com antibiótico. Não se dá para falar em gastrite de forma geral e esse diagnóstico de gastrite nervosa não é mais admitido na medicina moderna. Quem tem queixas gástricas persistentes, passa semanas, continua, precisa fazer um estudo melhor que é realizado através da endoscopia. Aí o médico vai, coloca o endoscópico pela boca, sob sedação e olha o estômago por dentro e se houver alguma lesão diferente, ele vai retirar fragmentos, inclusive para ver se há presença dessa bactéria. É isso, então não existe gastrite nervosa. Obrigada, estou aqui para responder suas perguntas. 22 25 25 22 E 23 28 25 25 25 25